Esse é o elemento que eu julgo propriamente fascista. Aparentemente, nós estamos diante de uma nova política. Uma política que vai conter elementos autocratizantes dentro do processo democrático, porque é isso que a gente vê nos Estados Unidos. É muito claro o fato de que o 8 de janeiro tem aspectos de imitação do que aconteceu no 6 de janeiro norte-americano, evidentes, até pela data. Eu vi uma das cenas que eu vi, estando aqui fora do Brasil, de gente escorregando naquele espaço que está à frente da mesa do Senado, que parece uma brincadeira. Como que aquilo fosse um parque de diversões. Como eu vi aquela figura que estava fantasiada de viking, aí uma pessoa me disse, mas isso não é um viking, isso é uma figura de uma animação, que eu nunca consigo saber qual é, na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Quer dizer, tudo tem um aspecto quase de brincadeira, a gente sabe que não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima, mas porque estamos diante de uma configuração de tipo nova. E aqui aproveito para dizer o seguinte, aqui esse é o elemento que eu julgo propriamente fascista, no sentido de que ele produz deliberadamente o que eu entendo que o Adorno chama de descolamento deliberado da realidade. Quer dizer, há uma construção ideológica que não faz mais referência a qualquer elemento lógico. Nós estamos na presença de um movimento político, com consequências políticas, mas que se usa de elementos que estão deliberadamente descolados de qualquer realidade tangível ou palpável. Então, por exemplo, foi mencionado aqui diversas vezes o fato de que estas manifestações têm um caráter anticomunista. E tem mesmo. O que não existe é qualquer ameaça comunista. Nenhuma, zero, de nenhum tipo. Então, eles estão reagindo a uma coisa que simplesmente não existe. Agora, para essas pessoas, existe. Tanto é que eu vi uma mulher chorando, chorando, literalmente, chorando e dizendo que o comunismo não vai chegar, nós não vamos deixar.